Olá pessoal, muito boa tarde para todos vocês, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês, tudo joia? Já quero começar esse nosso canal, esse nosso vídeo, nosso canal, canal DRM Rodrigues, o canal do Livro Apócrifos e agradecer a todos vocês, sempre agradecendo, você que se inscreveu hoje no nosso canal, você que se inscreveu ontem no nosso canal, é sempre um prazer vir para cá, para frente da telinha, para conversar com todos vocês, num bate-papo informal, numa conversa de conteúdo, apesar de estar usando terno aqui pessoal, às vezes eu passo com terno, às vezes eu passo sem terno, a roupa indifere, a roupa é só uma apresentação, e tem muitas pessoas que vivem também de aparência, tem gente que come ovo e rota a caviar, aliás o mundo tem vivido de aparência, uma falsa aparência. Pessoal, nós estamos fazendo vários vídeos sobre o terremoto, e hoje eu vou enfatizar mais um episódio, eu quero esclarecer para todos vocês que é cristão, vocês que é católico, espírita, você que é religioso em geral, marçom, você que é ateu, você que acredita em testemunho de Jeová, você que é adventista, enfim pessoal, todo ser humano, essa palavra é para o ser humano, não é para a religião, é para o ser humano, são ensinamentos para a gente poder levar para toda a vida, e nós precisamos de alguns livros, os livros apócricos, precisamos da Bíblia, precisamos da história do mundo, e nós temos vários pensadores no mundo que colocaram as suas ideias, e quando eu venho para cá, para a internet, para fazer um vídeo para todos vocês, a gente tem que pensar direitinho no que a gente vai entregar para vocês, e uma das coisas que muito me incomoda pessoal, e ao longo da minha vida, eu tenho, ao longo de toda a minha vida eu tenho buscado a verdade, e às vezes a verdade dói, às vezes a verdade machuca, você sabe quando aquela pessoa que está procurando, tipo assim, uma pessoa começa a investigar, ou o marido, ou a mulher, e contrata um detetive, e esse detetive começa a seguir essa pessoa, e ele acaba descobrindo que esse marido e essa mulher tem um amante, e aí, a vida dessa pessoa fica um inferno, porque, na verdade, ela confiava nessa pessoa, acreditava nessa pessoa piamente, com todo, cegamente, e ela descobriu que essa outra pessoa o traía, porque a traição é uma coisa muito ruim, a pessoa tem uma personalidade, tem uma personalidade, e diante de você é uma personalidade, e por trás ele é outra coisa, ela é falsa, ela é diferente, ou ela finge ser uma pessoa, isso é muito ruim, porque quando você descobre a verdade, quando você descobre toda a verdade, há uma decepção muito grande, e o que eu quero falar para todos vocês, através disso, dessa mensagenzinha que eu estou passando para você, é sobre a decepção, pessoal, quando a gente descobre uma coisa, uma coisa escondida, e as pessoas estavam escondendo de você, e você, e geralmente a pessoa que é traída, ela é a última a saber, ela é a última a desconfiar, então nos esconderam, nos omitiram uma história, eu estou falando isso, porque nos esconderam de todos nós, de todos nós brasileiros, uma história familiar, uma história de hereditariedade, colocaram nos livros, nos livros da escola, ensinando as crianças, desde criança, desde pequenininho, quando a gente entrou na primeira série, o que a gente descobre, que Pedro Alves Cabral, havia descoberto o Brasil, não é verdade? É isso que a gente estuda, em 1500, Santa Maria, Pinto e Nina, houve uma calmaria no mar, e nessa calmaria, os três navios, ancoraram lá na Bahia, na Ilha de Pascoal, e nessa ilha, até o Ilha de Pascoal, porque era Páscoa, não tem nada a ver com o ovo de Páscoa, mas isso é uma outra história, e aí, então, a gente acredita nisso, depois que a gente cresce, que a gente vai começar a olhar um pouquinho da história, a gente descobre, todos nós descobrimos, que essa história não foi verdadeira, essa história não é verdadeira, que existe uma outra história, que não é contada pela internet, não é contada nos livros acadêmicos, aliás, ela é até contada, mas ela é ocultada das pessoas, por exemplo, existe a Pedra da Gávea aqui no Rio de Janeiro, vocês já ouviram falar da Pedra da Gávea? Por isso que é carioca, você sabe aonde é a Gávea, tem lá na Pedra da Gávea, na Pedra da Gávea, tem uma inscrição lá, que está lá para todo mundo ver, ela é datada de 3.500 anos, você tem noção, pessoal, o que é 3.500 anos para 1.500, dizer que o nosso país foi descoberto, por Pedro Alves Cabral, e pela cúpula da Igreja Católica, os romanos, quando a gente olha para a história do Brasil, a gente não consegue ver Roma e Grécia, não é verdade? A gente não consegue ver Inglaterra e França na história do Brasil, você consegue ver? Você consegue ver? Em alguns momentos, quando você vai vendo sobre as guerras que teve aqui no Brasil, aí você vê a intervenção da Inglaterra, mas é uma coisa muito sucinta, esse assunto de você começar a enxergar a realidade, você, a gente é o tempo todo enganado, a gente é enganado, pessoal, pelo nosso cérebro, sabe que a gente é enganado pelo nosso cérebro? Tem uma bala, um abalamento, que é fortíssimo quando você coloca ela na boca, e que você bebe um pouco de água, você sente que a boca está toda gelada, quando você coloca essa bala, vocês sabem qual é a bala que eu estou falando, para não fazer comercial, ela é colocada na nossa boca, quando você tira ela que pega na mão, ela é doce, ela é açúcar, ela é um tipo de mato, e o sabor desse mato engana a nossa percepção, o nosso cérebro. Alguém estudou isso em algum lugar, alguma vez, para enganar as pessoas, e nós somos enganados o tempo todo. E o pior do engano, é quando você coloca uma outra pessoa, no lugar da pessoa que tem que ser verdadeira. A pessoa que tem que ser verdadeira, por exemplo, o Nikola Tesla, que descobriu a energia elétrica, mas que foi trocado por Thomas Edison, por causa da Segunda Guerra Mundial, e a gente não sabe essa história direito, uns dizem que ele não fazia parte de um sistema que existe hoje aí no mundo, mas Tesla hoje é reconhecido por todas as pessoas, sobre a energia que existe no mundo, sobre a energia que o ser humano exala, uma energia diferente. Então, pessoal, toda essa sociedade que foi construída em cima daquilo que nós conhecemos hoje, existe um engano, existe uma... não vou falar que é mentira, existe uma outra história criada para substituir a história verdadeira. Eu estou dando essa volta toda para falar sobre a origem das igrejas, pessoal. Eu não esqueci de falar sobre a Pedra da Gávea, porque foi os fenícios que escreveram na Pedra da Gávea, pessoal. E o rei Salomão já teve aqui no Brasil com as suas expedições para arrancar todo o ouro e prata que aqui tinha. Aqui era um outro nome. Aqui foi Hebron, foi Terra de Ufir, foi os quatro cantos da terra, tem vários nomes isso aqui. Brasileine. Isso tudo você tem que pesquisar. Sinceramente, eu vou pegar aqui agora, você tem que ir atrás dessa pesquisa. Porque tudo está ligado... A religião e política, pessoal, elas andam de mãos dadas. Então, uma precisa da outra. A religião precisa da política e a política precisa da religião. Para poder o quê? Comandar pessoas. Comandar pessoas. O que eu venho falar aqui, pessoal, é sobre a passagem de João. João. No capítulo... João. Aqui, da Bíblia do Almeida. Por que eu falo Bíblia do Almeida? Porque quem traduziu essa Bíblia aqui foi João Ferreira de Almeida. Quem era João Ferreira de Almeida, pessoal? João Ferreira de Almeida era um padre. Ele não traduziu a Bíblia toda. Ele traduziu algumas partes. Você que é cristão, você que é da Igreja Evangélica, você lê uma tradução que os padres fizeram a tradução. Eu estou lendo uma tradução dos padres. Os padres escreveram isso aqui em capadinho, de preto, direitinho. E deram uma cronologia do modo deles, mas deram a cronologia. Está errada a cronologia daqui da Bíblia, pessoal. É uma outra cronologia. Se fosse seguir as escrituras sagradas, a cronologia daqui não está errada. Por exemplo, o livro de Jó, ele vem perto do livro de Gênesis. Ele não é aquilo lá onde é Jó. Mas deixa que ser uma outra história para um outro vídeo para a gente contar. O que eles fizeram? O João Ferreira de Almeida, ele mudou algumas coisas dentro dessa palavra aqui. Por exemplo, o nome. O nome Jesus. O nome Jesus foi mudado. O nome Jesus é um nome... é um nome romano. Esse Jesus que é dito aqui na Bíblia, ele é um impostor. Esse nome está substituindo o lugar do nome verdadeiro, do Salvador da humanidade. Essa volta toda a isso que eu estava falando ali atrás é para falar justamente sobre isso que eu estou te falando. É sobre a mudança. E olha, paz nos senhores, o próprio Yahushua falou aqui na Escritura que eles iam mudar o nome. Falou para os escribas porque eles sabiam que eles já estavam tramando contra o nosso Salvador. Porque o nosso Salvador ele veio para mexer com essa falsa moralidade que existe no mundo. E esse engano que as pessoas que adoram ao Deus desconhecido, ao outro ser, aquele que não merece a nossa adoração, pois a nossa adoração teria que ser para o nosso Criador. Para ele nós deveríamos prestar culto e foi para isso que eles saíram do Egito, porque aquelas religiões egípcias ainda estão hoje na nossa sociedade. E, pasmem, estão controlando todos. A religião egípcia, se é que você sabe, ela está controlando todo mundo. Todo mundo que torna, os artistas, que são bonecos de pantote, que vão para a mídia, são controladas por esses ocultistas que vocês não enxergam. Porque é tudo velado, pessoal. É tudo feito de maneira que você, a pessoa que está tentando falar para as pessoas e mostrar, ela é maluca, ela é doida. E as pessoas que estão fazendo isso e induzindo as pessoas ao erro, elas estão posando de doutores, de bonitões e levando as pessoas ao abismo. É sinistro o que eu estou falando aqui para vocês. Esse bate-papo aqui que eu estou comentando contigo é muito sinistro. E essas religiões chamadas evangélicas, chamadas católicas, me desculpe, todos vocês que são evangélicos, católicos, me perdoem, mas todas essas religiões foram extraídas de um povo, pessoal. É a saga de um povo. Um povo que não tem nada a ver com religião. Um povo que não tem nada a ver com religião. O povo era o povo hebreu. E esse povo hebreu, eles andando por todo o Egito, por toda a África, que o Egito era toda a África antigamente, eles teriam que passar para vir para as Américas por um país chamado Yahushurum. Esse país chamado Yahushurum está submerso, pessoal. ele afundou, ele sumiu. Mas antes dele sumir, todos os moradores dessa cidade foram sequestrados e trazidos, paz, meus senhores, para cá, para o país chamado Brasil. Todos os moradores dessa cidade de Yahushurum foram trazidos para cá, para um país chamado Brasil, que são os pretinhos que nós conhecemos, os negros, os pretos. Negros é uma maldição. Eles foram trazidos para cá. e a cultura desse povo preto foi transformada em cultura de pessoas brancas. E o salvador que veio na cor desse povo preto foi transformado em um salvador de cor caucasiana, branca dos olhos azuis. porque existe uma guerra velada e alguns águas transparentes sobre etnia e sobre cor. A cultura desse povo preto era uma cultura avançadíssima para aquela época. E esses países que entraram nessa cidade de Yahushurum chamado Roma e chamado Grécia que hoje tem outros nomes Inglaterra e França e o braço dessa Inglaterra e França Espanha e Portugal agora você está começando a entender Portugal não existia Portugal era um porto aonde os ingleses e os franceses ficavam para poder escoar a sua mercadoria para um país chamado Índia. Não vou entrar na área de história pessoal porque não é minha licenciatura eu só estou só iluminando a mente de vocês e o que que isso tem a ver com essas igrejas que estão sendo criadas hoje aqui no Brasil tem tudo a ver porque essas igrejas elas foram criadas para catequizar quem? Os índios. Qual foi a primeira igreja que catequizou os índios? A igreja católica. Da onde veio a igreja católica? De Roma. E quem se interessou em juntar a política com a religião? Constantino. E quem fez a separação das igrejas católicas da protestante? Lutero. E quem organiza tudo? Existe uma religião pessoal que ela age nos bastidores que ela criou a religião evangélica porque a religião evangélica é a mesma coisa da igreja católica. Se você olhar a igreja evangélica e a igreja católica é a mesma coisa. Está começando a entender o que eu estou passando para você? E o que eles teriam que fazer primeiramente para enganar todas as pessoas mudar o nome? Ah, não. Eles falam que é traduzir, transliterar o nome. Não. O nome... O nome... O negócio é tão esquisito que na nossa língua portuguesa o nome é substantivo. Substantivo próprio. E o substantivo próprio ele não precisa ser traduzido. Ele tem que ser o substantivo próprio. Se o nome é nome aqui no Brasil você não tem um nome... Veja a ver se você entende a linha de raciocínio. Você vai ser na Inglaterra, na França, na União Soviética, na Polônia, na Hungria. Teu nome não muda. Teu nome... Pode dar um outro apelido lá para você, mas teu nome não muda, não. Por que mudaram o nome do Salvador? Por que na tradução está tudo brasileirado aqui na Bíblia e mudaram o nome do Salvador? Qual foi a intenção? Por que vocês acham que hoje o nome Jesus é um bom comércio? É um comércio para indústrias de músicas, de literatura, de engodo, de enganação, de pessoas que vêm para a frente de televisão falando, prometendo mundos e fundos de um ser que não é o Salvador? Aí... E a rúxua, que é o nome verdadeiro do nosso Salvador, daquele que morreu no madeiro, que não morreu numa cruz, que foi no madeiro, criada por Roma, juntamente com a elite desse país chamado Arrochurum, que está submersa, que eles chamam hoje de Israel, e que em 1948, um voto de um brasileiro, Oswaldo Graça Aranha, que vocês têm que pesquisar, formou na faixa de Gaza essa nação chamada Israel, que é uma junção da deusa Isis com o deus Ra e com o deus El. Então, formou esses povos caucasianos que moram lá na faixa de Gaza e têm uma briga danada com os filhos de Abraão, o primeiro filho de Abraão, chamado o primeiro filho de Abraão, porque Abraão, a Sara, ela era estéreo, não era Isaac, era Ismael, o primeiro filho de Abraão, Ismael, Ismael se tornou no mundo árabe, por isso que todas as guerras do mundo estão envolvidas lá em cima, é briga de família, e ela respinga aqui porque nós, você quer saber a verdade? você é um descendente daquele povo lá de Ismael, essa é a verdade, e por que a gente examina a escritura? Porque aqui, pessoal, tem as histórias que estão aqui, isso aí, Yahu não permitiu que eles mexessem, eles queriam mexer, esse livro aqui é milenato, é sagrado, se você quiser destruir ele, você não consegue, mesmo sendo feito pelos católicos, mesmo contando com algumas mentiras, assim, não foi mentira, foi uma, trocou a história, sabe? Mas a história continua sendo verdadeira, aí ele fala aqui, olha só, no livro de, como com 19 minutos, no livro de João, no capítulo 5, no versículo 43, leia na sua Bíblia aí, que você deve ter, é bom você examinar, tá pessoal, e pesquisar, é só você pesquisando que os seus olhos vão abrir, você que está nas igrejas aí, evangélica, você que é católico, vocês tem que pesquisar, olha, olha, olha aí a rúxua, aquele que você conhece como Jesus dizendo, olha, eu vim em nome do meu pai, e não me recebeis, ele estava dizendo para o povo dele, para os pretinhos que estavam ali, eu vim em nome do meu pai, e não me recebeis, se outro vier, em, seu próprio nome, com certeza, o recebereis, quem é esse outro, que vai vir, quem é esse outro, que veio, esse outro é Jesus, ele é Jesus, do mitraísmo, da Roma, da adoração ao Deus Sol, e eles substituíram o nome, de a rúxua, o pretinho, que veio para as doze tribos de Israel, e para toda a humanidade, pintaram um caucasiano, para ficar-se na mente da pessoa, uma pessoa linda, maravilhosa, bonita, Isaías fala que ele não tinha formosura, e as pessoas hoje o aceitam, as pessoas cultuam ele, cultuam como se fosse uma imagem, cultuam como se fosse uma música, porque é o mesmo Jesus que se fala na igreja católica, é o mesmo Jesus que se fala dentro da igreja evangélica, você não consegue ver isso não pessoal, vocês não conseguem ver isso, vocês não conseguem não, não né, agora e a rúxua, ninguém sabe quem ele era, e ele disse, mais bem-aventurado, aqueles que nunca me viram, mas creram em mim, ele profetizou que outro viria no lugar dele, e o pessoal ia aceitar, e se você meu amigo hoje, está adorando a Jesus, você não está adorando, ao salvador da humanidade, aquele que prometeu a Adão, nosso avô, pai, pretinho, não porque os brancos não vão ser salvos, vão ser sim, porque a Eva era clarinha, é muito forte o que eu estou falando para todos vocês, a aparência está bonita, já falaram até que eu pareço com o Mato Nascimento, pessoal que é cristão aí, durante muito tempo pessoal, eu servi ao evangelho, e descobri, da forma pior possível, porque quando você descobre a traição, você sempre é o último a saber, agora nação, você que esperou esse minutinho todo aí comigo, me ouviu, 22 minutos, 23 minutos, muito obrigado por você ter me ouvido, 23 minutos, eu quero que vocês pesquisem, e arruxo, agora, quem está detendo esse engano, de enrolar as pessoas, alguém está, alguém está tirando vantagem nisso aí, pessoal, e existe um ser que quer que você não conheça, o nome do Salvador de verdade, você já sabe quem é ele, ele usa um negocinho assim na cabeça, ele usa um negocinho assim na cabeça, e ele fica, ele é um inimigo invisível, você não vê ele, você não enxerga ele, às vezes ele está dentro da pessoa, tentando te destruir, você não enxerga ele, e ele não gosta de ninguém aí, nenhum de vocês, nem vocês que estão fazendo parte do sistema, religioso, nem vocês, nem vocês que estão enganando as pessoas, ele não gosta de vocês, a sua vida já está condenada, os meus adoradores, me adorarão espírito em verdade, você sabe adorar espírito? Dentro da sua cabeça, você não precisa gritar para ninguém ouvir, você só tem que mudar os seus atos, ele te enxerga, pessoal, um forte abraço, amanhã nós viemos, ouviremos com uma história, do Conde Vlad, do Drácula, você já ouviu falar do Drácula? Eu gostei, filho do nosso amigo, o irmão Edson Silva História, contou a história, eu gostei muito, eu vou replicar ela para vocês, vocês acreditam no Drácula? Acreditam? Você acha que Drácula existe? Você acha que é um conto fictício? Existe Drácula, pessoal, e nós vamos falar do Conde Drácula, para vocês. Vocês gostam de filme de terror? Nós vamos falar de filme de terror para vocês. Tá bom? Forte abraço, não esqueça, por favor, me ajudem. Eu vou pedir a tua ajuda. Primeiro para pesquisar tudo o que eu estou falando. E segundo, em nome de Iarúxua, olha aqui nos meus olhos, em nome de Iarúxua, eu gostaria que vocês pudessem passar esses vídeos para o maior número de pessoas possíveis. E se você é cristão, pode perguntar ao seu pastor lá. Tem coisas que ele não vai poder responder, porque está fora da alçada dele. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, um abraço, hein?